Toda mulher, Toda mulher, Toda mulher, Toda mulher Estamos de volta conversando sobre reprodução humana assistida, suas possibilidades e desafios em tempo de Covid. Vanessa, no bloco anterior, eu deixei no ar uma pergunta para você acerca de tudo que o doutor Nilson falou. Você teve essa rede de apoio, você disse que teve um problema na sua primeira gestação e depois foi viver a sua vida, fazer as suas coisas e nisso o tempo passou. E quando você foi procurar, a gestação não acontecia. Como foi essa experiência? A sua família te apoiou, o seu companheiro, os médicos que você ia no preventivo, você tinha esse suporte de informação? O suporte de informação eu não tive. Quando eu engravidei da primeira vez, que eu fui viver a minha vida, que o médico falou para me buscar, no caso, tratamento futuramente, caso eu quisesse engravidar, nesse meio período, nesses anos, para mim foi assim, eu me fechei muito. Porque para mim foi muito doloroso ficar naquela incerteza, porque a informação que eu recebi é que eu teria 50% de chance. E como eu sou uma pessoa que tive muitos problemas na parte da saúde da mulher, então eu achava que assim, cada tempo ia diminuindo as possibilidades conforme a idade iria passando. Mas eu tive um suporte muito grande, primeiramente Deus, minha mãe, minha mãe começou muito comigo. apesar que tanto da família, do lado da minha mãe, pela parte do meu pai ser muito fértil, e eu fiquei assim, me culpando, né? O porquê que isso estava acontecendo comigo. Apesar que isso acontece com milhões de pessoas, milhares, mas eu achava, eu me sentia única. Então eu carregava esse peso nas costas durante muitos anos. Foi uma frustração muito grande. Quando eu comecei a procurar ajuda, bem antes de eu conhecer meu esposo, que eu fiquei preocupada de querer engravidar futuramente, eu procurei, eu sou assistida pelo SUS. Então, eu não tive aquela base. Por quê? A médica que eu ia, eu fazia tratamento com ela há muitos anos, né? Fazia preventivo, ultrassonografias, e eu explicava para ela mais ou menos o que aconteceu. Ela falou, não se preocupe. Ah, você tem esse problema, mas isso não vai impedir. Ah, apareceu isso aqui, mas isso não vai impedir. Então, de certa forma, eu descansei. Quando eu conheci minha esposa, a gente casou, que a gente decidiu, então eu, se eu tivesse assim, a cabeça que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tivesse hoje, naquele momento que ela falou que nada isso iria atrapalhar, se eu tivesse buscado conhecimento, eu teria feito de uma forma diferente. Eu teria procurado especialista. Porque em momento nenhum, algum médico falou assim para mim, Vanessa, procure um especialista para você fazer um exame específico. Não. Foi assim, normal, como se fosse assim, só o preventivo, a outra, isso me daria uma base para poder ter a certeza ou não de ter um filho. Vanessa, e o seu filho, ele tem cinco meses, não é isso? Então, ele nasceu, você procurou esse cuidado específico para a reprodução humana assistida no meio de uma pandemia. Então, eu gostaria de perguntar agora para o doutor Nilson, o que mudou, né? Porque se essa questão de procurar uma reprodução humana assistida já era complicado, já tinham incertezas, já tinham dúvidas, o que potencializou esses desafios em tempos de covid, doutor Nilson? Ok, é, pergunta também muito interessante. Na verdade, nesse período, houve orientações do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade de Reprodução Assistida, Humana, para que você, porque tem pacientes que estão aguardando desesperadamente, e o tempo é fundamental, você não pode perder muito tempo. O que se fez nesse período foi fazer a coleta de óvulo, fertilizar os óvulos para formar os embriões e deixá-los congelados para que você pudesse engravidar no momento em que a pandemia estivesse já em processo de regressão importante, como aconteceu agora. Agora, as clínicas de reprodução todas voltaram a pleno vapor, mas durante esse período, aquela fase mais crítica, 2020, 2021, até abril, 2021, as clínicas ficavam só captando óvulos, fertilizando, e casos excepcionais tentaria, mas a orientação era que você pudesse, pudesse fazer a captação dos óvulos, principalmente para aquelas mulheres que estavam com a idade já avançada. E aí, esses óvulos eram captados, e as jovens a gente segurava, olha, você é jovem, você pode segurar mais um tempinho, aí não precisa captar nada, não. Então, doutor Nilson, a gente pode dizer que naquele momento crítico, porque nós ainda estamos em momento de pandemia, mas podemos dizer que com a vacina, mais instável. Então, naquele primeiro momento, momento crítico, momento de incerteza, inclusive da equipe de saúde, o medo do futuro fez com que aumentasse essa coleta na reprodução assistida para congelar os óvulos? Não, aumentar não, mas aquelas pacientes que já estavam, já, digamos, com a cabeça preparada para ter um filho, gerar um filho através da reprodução assistida. Elas, você, agora você vai parar, vai esperar. Esse pessoal está com a cabeça completamente voltada para isso, preocupado em não gerar. Mas tinha outra preocupação, que é o COVID, que era você não continuar viva, né? Então, você ficava entre duas situações, mas as orientações foram sempre essas. Nessas pacientes que eram efetivamente, estavam preocupadas com a idade, com o tempo, com o avançar da idade, elas eram, digamos, orientadas a fazer a captação dos óvulos e deixar o embrião congelado, porque não tem problema. Você acabou a pandemia, ou melhorou as condições, você transfere o embriãozinho porque ele está legal ali. O problema é ela engravidar durante a pandemia, que aí, sim, os riscos são maiores, né? Mas toda a captação era feita, realizada com as regras mais, os protocolos mais severos em termos de prevenção da doença, né? Tinha que fazer teste, teste dois dias, um dia antes do COVID, né? Os profissionais tinham que fazer teste, entrar na clínica, fazer um teste, todo um protocolo muito bem estabelecido e rigoroso para evitar que houvesse qualquer transmissão nesse período. E esses embriões ficariam congeladinhos ali, esperando o momento adequado, porque nós sabemos que a idade, ela é fundamental. Se você postergar mais ansiedade, o sofrimento que essa paciente vinha correndo, ela vai correr o risco de ter um bebê, mas eu prefiro correr esse risco, ter um bebezinho e protegendo ele em casa direitinho, sem problema nenhum. A gente sabe que o psicológico afeta muito, em todos os sentidos. E você, Vanessa? Você procurou um especialista, você decidiu fazer a reprodução humana assistida, você teve o seu bebê, tudo isso durante uma pandemia. Como foi isso para você? Para mim foi uma experiência, assim, excepcional, apesar do meu desejo era tão grande ser mãe, que ao mesmo tempo eu me sentia tão frustrada, que eu me sentia assim, apesar que por eu não ser uma pessoa aberta, conversar com outros familiares, amigos, sobre o problema que eu enfrentava, mas eu, assim, eu me fechei muito e ao mesmo tempo eu tive, assim, muita esperança. Por mais que a gente estava passando naquele momento difícil, de início de pandemia, eu não vi essa questão de, assim, ah, será que amanhã eu vou estar viva? Não, o meu desejo era tão grande ser mãe que eu falei, eu vou tentar de tudo, eu vou ter o meu bebê, eu vou tentar me proteger ao máximo. A questão é que eu gostaria muito de ter o positivo, de eu poder ter o meu filho, segurar o meu filho nos braços. Então, assim, no momento da pandemia, eu não, é como se eu não estivesse na pandemia. A minha frustração era de eu fazer o exame, fazer todo o procedimento, tudo que o doutor Nunes me orientou e chegar no final e não conseguir, porque eu fiz duas tentativas. Na primeira, eu não havia conseguido, minha vontade era desistir, mas como eu tinha neve, havia congelado alguns ovos, até meu esposo conversou comigo, a minha mãe me deu muita força, falou assim, Vanessa, vamos tentar mais uma vez, porque eu te garanto que você vai conseguir. Por mais que a gente saiba, né, tudo acontece com a vontade de Deus, mas a minha mãe me deu aquela garantia, eu me apeguei naquela palavra, aí foi que eu realizei o meu sonho, consegui um sonhado positivo. Apesar que eu... Teve aquela força e aquele incentivo, né, necessário, Vanessa. Então, infelizmente, desculpa te interromper, Vanessa, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que temos o doutor Nilson, que é especialista, que já falou sobre toda essa experiência. Temos uma mãe, né, guerreira, que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as não possibilidades, não desistiu. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, tanto tecnicamente, falando sobre o doutor Nilson, e quanto você, Vanessa, enquanto mãe, que não desistiu do seu sonho, mas, claro, procurou todos os caminhos técnicos, todo o procedimento correto. Qual a mensagem que vocês gostariam de passar para quem está assistindo, ou que também está passando por esse problema, ou que conhece alguém? Porque eu sempre falo que em toda mulher, o importante é a troca de informações. Doutor Nilson, poderia começar com o senhor? Ok. Primeiro, um prazer poder falar com vocês aí, esclarecer pontos importantes dessa área que é fundamental. O que eu deixo aqui é, na verdade, um conselho, né, para todas as mulheres que pretendem ser mães, mas têm aí projetos de vida, de negócio, de profissão, e de carreira, tiverem essa ideia de carreira, mas pretendem ser mãe, procure um centro para poder fazer a preservação dos óvulos, tá? Porque você pode, aos 30 anos, até 34 anos, você, o corte é 35 anos, vamos dizer assim, mas até 34 anos, você colher esses óvulos, deixá-los congelados dentro de um centro de reprodução assistida, uma clínica de reprodução, e aí, lá com os 40 anos, 45, no máximo 50 anos, porque antes, o ideal é que seja antes disso, tá? Porque a partir dos 40 anos, a própria gravidez, mesmo com óvulos de uma mulher de 30 anos, a gravidez sempre é mais, um pouquinho mais complicada, mas elas devem procurar isso. Não postergar, não deixar emolar, não deixar, procurar os especialistas, nós atendemos lá na Santa Casa, Santa Casa é um atendimento popular que a gente faz de reprodução assistida, as pacientes que nos procuram, graças a Deus, procuram muita gente, mas eu acho que ainda falta muita gente procurar, eu queria muito ajudar muitas pessoas que pudesse orientar e ajudar elas a resolver, a realizar o seu sonho, que é de uma gravidez, isso é fundamental, e eu estou pensando muito nelas mesmo, tá? Muito obrigada, doutor Nilson, Vanessa. Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o doutor Nilson, um anjo de Deus na minha vida, e gostaria também de deixar uma mensagem para as mulheres que nunca desista dos seus sonhos, e como o próprio doutor disse, eu, infelizmente, pela falta de conhecimento, eu deixei passar muito tempo. Quando eu fui congelar os meus óvulos, foi com os meus 33 anos, quase na etapa final. Então, eu falo para as mulheres, se caso vocês estejam passando por isso, estão sentindo dificuldade em me agradar, procure conhecimento, um atendimento especializado, né? Por mais que a gente tenha fé em Deus, a gente converse com pessoas próximas a gente, mas procure orientação médica, que isso é fundamental, que vai fazer toda a diferença, que as chances vão aumentar, vão ser muito maiores, para poder muitas não passar pelo que eu estou passando, evitar ao máximo, conseguir atingir, né? O desejo de ser mãe mais rapidamente. Isso aí. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e toda essa troca de informações do doutor Nilson e da Vanessa. Foi um prazer. O Teu da Mulher agradece e as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Nós queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes. Juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. 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 Toda mulher.